Olá, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Marcela, esse é o canal da Octus Pay, e hoje vamos falar sobre processos. Como andam os seus aí na sua empresa? Toda parte de gestão e organizacional, tá tudo em dia mesmo? Bom, se essa pergunta te fez parar pra pensar e te gerou um leve desconforto, você certamente está precisando arrumar a casa. Então, ó, fica comigo nesse vídeo pra entender de fato por que você deve criar processos internos bem amarrados pra ter sucesso no seu negócio. Agora, solta a vinheta! Antes de começarmos, já deixa o like aqui nesse vídeo que tá uma verdadeira aula. Ative as notificações pra ficar por dentro dos vídeos novos que virão por aqui. E claro, se inscreva em nosso canal. Hoje iremos falar sobre processos que fazem a diferença no dia a dia de um negócio que de fato prospera, que evolui, que funciona na prática. Mas que, em contrapartida, a falta dele também pode levar ao fechamento de muitas portas. Só pra você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos. E o principal motivo é a falta de gestão eficiente. Só que essa gestão abrange muitos aspectos e operações internas individualizadas. Por isso, hoje, eu vou dar destaque a processos que podem ser simplificados e otimizados através de pequenas estratégias pra facilitar a sua vida. Então, já salva essas duas palavras aí, ó. Planejamento e comunicação alinhada. São as chaves iniciais. Mas, pra você conseguir se planejar e alinhar toda a sua comunicação interna, você vai precisar de ferramentas pra te ajudar nesse processo. A gente sabe que muitos setores existem em uma só empresa. E que, com a ascensão desse sistema híbrido ou home office integral, manter a comunicação alinhada à distância é um baita desafio pra todos os gestores dessas grandes empresas. Por isso, concentre-se em arrumar a bagunça e construir processos. Você vai colher frutos como eficiência operacional, que é quase a mesma coisa do que economizar tempo e recursos, aumentando, assim, a produtividade como um todo, redução drástica de erros, já que, com um guia claro de como realizar as demandas, você vai precisar parar menos as suas tarefas pra consertar as falhas dos outros colaboradores. Escalabilidade, até porque, na medida em que o seu negócio cresce lado a lado a processos bem amarrados, você conseguirá, de fato, atender a uma demanda ainda maior, sem sobrecarregar a sua equipe ou comprometer, de fato, a qualidade do seu trabalho. Agora, como juntar tudo isso na prática? Através de ferramentas do mercado. Procure por ferramentas que gerenciam os processos de todos os setores dentro da sua empresa, independentemente se a sua empresa for composta apenas por você. A dica é de ouro, vale a pena se organizar. A escolha das ferramentas certas depende das necessidades específicas que a sua empresa tem, do tamanho da sua equipe e do orçamento, obviamente, disponível. Por isso, eu separei aqui uma lista pra te ajudar e você conseguir escolher qual é a melhor. Vamos lá! Sistema de gestão de processos. Nós temos o KISS Flow, que oferece recursos de automação de fluxo de trabalho e também gestão de processos. Além dele, nós temos também a ferramenta Miro, que é excelente pra permitir que pessoas de diferentes locais colaborem, compartilhem ideias, criem diagramas, mapas mentais, enfim, ela é bem completa também. Agora, falando de software de gerenciamento de projetos, nós temos Trello, Asana, Notion, Basecamp. Vale a pena pesquisar sobre cada um deles, mas todos são perfeitos pra organizar tarefas, projetos, etapas e deixar todo o fluxo de demanda de muito mais organizado. Além desses, nós também temos o ClickUp ou Gira, que possuem muitas semelhanças a todas essas. Basta você identificar a que mais se encaixa no fluxo interno aí da sua empresa. Sistema de gestão de documentos. Esse, provavelmente, um dos mais famosos entre todos. Nós temos o Google Workspace ou, pra sermos mais direto, o famoso Google Drive, que armazena, como ninguém, documentos e arquivos. É excelente pra você ter aí internamente, viu? Sistema com foco em comunicação. Pode investir sem medo no Slack. Facilita a comunicação interna em tempo real e é super intuitivo. Ferramentas de monitoramento e desempenho. Google Analytics. E rastreia o desempenho de site e dados de marketing. Você tem que ter aí na sua empresa. Obviamente, aqui eu selecionei, por alto, as mais conhecidas dentro de um negócio. Mas existem milhares de opções que o mercado disponibiliza. Basta fazer aquela pesquisa pra entender qual se encaixa melhor dentro da sua empresa. Essas ferramentas irão mudar a realidade dos seus processos internos. E, depois de implementá-las, certamente você irá ver a mudança nos resultados e também no seu dia a dia. Tudo melhora, tudo fica mais fácil e você se concentra em outras prioridades. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like aqui, a sugestão dos próximos temas. E não se esqueça, nos vemos no próximo vídeo.